Olá, Estação Antártica, Comandante Ferraz, dia 6 de janeiro de 2016. Esses aqui são os módulos antárticos emergenciais, na verdade são contêineres ali ao centro de laboratórios, enfim, química e outros, né? Aqui é a Baía do Almirantado e essa aqui é a varanda dos módulos emergenciais. E está passando por algumas reformas também, lembrando que já vai dar início esse ano ainda a construção da nova estação. Vamos dar uma voltinha. Aqui é a varanda, a famosa varandinha. Uma escovação de pano, opa, outra. Vamos lá, aqui embaixo, parte de ferramentas, oficina, outras coisas a mais, módulos, a gente vai ver a parte interna dos módulos. O pessoal do arsenal mandando bronca aqui. Vamos lá. Vamos sair, o pessoal do arsenal mandando brazo aqui, ó. Ae, vamos lá, continuando. Vamos ver o pessoal da marinha fazendo uma instalação do novo gerador. Toda a área. Onde ficam as embarcações, toda a parte de maquinário. O pessoal mandando bronca aqui no gerador. Vamos lá. O pessoal mandando bronca aqui no gerador. O gerador novo, chegou ontem. Olha as saídas de emergência. O famoso Morro da Cruz e lá o Pico Norte. E a estação é a entrada. Vamos lá. Ah, onde eu guardo os equipamentos mais técnicos, né? De alpinismo, que é aqui. O que precisar quando o pessoal... Opa! As raquetes, piolê, corda e outros equipamentos, né? Fica tudo aqui. Peço o pessoal pegar, fazer bom uso disso. Vamos lá. Opa! Aqui é a sala seca. Onde você guarda os equipamentos, brigada de incêndio, as botas. As roupas. É uma sala bem quentinha, gostosa. Aí o equipamento, quando precisar sair, já está tudo pronto aqui, né? Então, toda essa parte, os capacetes, as motos de neve, o quadriciclo, né? Todas as viaturas. Vamos lá. A entrada para o corredor principal. Alojamentos militares. Aqui é a cozinha. Patolino. Então, isso aqui é o refeitório. Aí a melhor parte da estação é essa. Cozinha. Vitão, chefe, pesquisador, ninja, doméstico. Fazendo os quitudes para a noite. Olha, para agora, já. Aí a parte da geladeira. É a vontade, o dia inteiro, full time. Tem bolo de fubá com goiabada na geladeira. A panificação. A cozinha, no geral. E é isso. Frigorífico, um, dois. Aqui é o paiol de alimentos. Coisa pra caramba também. Outra parte de paiol, o escritório, outras coisas mais. Vamos lá. Banheiro dos militares. Banheiro das mulheres. Alojamento das mulheres. E o secou. Subchefe? Não. Estou entrando. Estou entrando. E aqui é a enfermagem. Já tinha combinado com a doc de entrar. Aqui é a enfermagem. Olha o que padrão. Bora lá. Aqui é o meu cantinho. Que eu fico a maior parte do dia, quando eu estou aqui dentro. Sempre monitorando mal tempo, site, outras coisas mais. A gente guarda os rádios ali, HT. Banheiro dos homens. Pessoal do arsenal. E pesquisadores. Aqui é a lavanderia. Maquinário de secar, lavar. E aqui é o outro banheirinho. Banheiro secundário. Oi. Vamos lá. Matéria de emergência. Nosso cantinho de jogadinho. Né? E aqui... O alojamento. Pessoal do arsenal. Que é o pessoal da marinha também. E aqui é o meu quarto. Meu quarto. Vamos lá. Então tem esse lado aqui a cama do Vitor. Meu parceiro aí de quarto. Está dividindo comigo. Essa é a nossa bagunça. E essa aqui é, óbvio, bagunçada, zoneada. Minha cama. Meu armário, meus equipamentos, minhas tralhas. Tudo aqui. Né? Não precisa nem falar, né? Qual que é a minha. Ou qual que é a do Vitor, né? Olha que organização. Contraste. Agora olha a minha. É... Mas eu sou prático. Pois não. Cheguito. E aqui é o alojamento do arsenal. Um pouquinho maior. E é daqui que eu saio também rapidinho para fazer umas boas fotos da varanda. É um acesso fácil. E a famosa varanda. É um acesso fácil. É um acesso fácil. É isso aí. Espero que tenham gostado do Mike. É o Modo dos Antárticos Emergenciais. É provisório. Emergencial. Abraço.